Eu tô tentando criar um... As horas do mar eu vejo você Em cada verso da canção eu vejo você Vejo você, sentou bem forte no peito Vou crescer, quando um marinê que pudesse Encontrar você, não vai tão feliz Assim, o que me faz eu caio junto Não vejo sozinho, não vejo por mim Eu vou estar no seu lado sempre que precisar E a todo momento te fazer feliz Assim como você me faz Eu vou estar no seu lado sempre que precisar E a todo momento te fazer feliz Assim como você me faz As horas do mar eu vejo você Em cada verso da canção eu vejo você Eu vejo você, sentou bem forte no peito Eu vou crescer, quando um marinê que pudesse Então você me faz tão feliz Assim, assim, assim O que me faz eu caio junto Eu vejo você, sentou bem forte no peito E a todo momento te fazer feliz Assim como você me faz Eu vou estar no seu lado sempre que precisar Eu vou estar no seu lado sempre que precisar E a toda momento te fazer feliz Alucina como você me faz